Olá pessoal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui para preparar para vocês linguiça toscana, linguiça toscana, né pessoal, ensopada no molho de tomate e vou mostrar agora para vocês, né pessoal, como que eu faço. Pessoal, já tenho aqui, ó, minha linguiça, tá gente, tá aqui. Pessoal, eu vou mostrar agora para vocês que a gente vai usar, tá? Isso aqui, gente, vai me fazer meu arroz, tá? Esse aqui é a nossa linguiça que eu já falei. Gente, isso aqui é um molho de pimenta que eu fiz e coloquei nesse potinho aqui. Tá muito bom esse molho de pimenta, gente, muito bom mesmo. Gente, esse aqui é o nosso açafrão, tá? Que eu fiz em casa. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz esse açafrão, você vai lá no meu vídeo e deixa o gostei, tá pessoal? Não se esqueça de deixar seu gostei e também se inscrever no meu canal, gente, que eu tô vendo que vocês não estão se inscrevendo, só estão vendo, mas não estão se inscrevendo. Isso aqui, gente, esse tomate aqui, ó, bonito, ó, que tá aqui na minha mão, é para a gente fazer o quê? É para a gente colocar no nosso ensopadinho de linguiça toscana. E aqui também tem, né, gente, nosso ralador, nosso arroz que eu vou fazer e como é que cenourinhas para a gente fazer uma salada de cenoura com beterraba. Gente, eu vou socar esse alho aqui para vocês, tá? Vou colocar vocês aqui. É, tá bom. Deixa eu colocar vocês aqui nessa parte para vocês conseguirem ver. Aí eu soco esse alho aqui para vocês verem, tá, gente? E aí já vou levar para o fogo. Socar aqui. Deixa eu colocar, peraí. É porque senão pode cair o celular no chão. Não esquece de colocar. Pronto, gente. Aqui está, gente, meu alho socadinho já aqui, ó, na panela. E agora eu vou levar aqui para vocês verem. Colocar aqui no fogo, tá, gente? E agora o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou fazer essa linguiça, a nossa linguiça toscana primeiro e depois eu faço o nosso arroz, tá, gente? O que a gente vai precisar agora? Eu vou acender o fogo aqui e já mostro mais um pouco para vocês. Então, pessoal, nosso óleo já está aqui, ó, para a gente colocar a nossa linguiça, tá, gente? Estou fazendo a linguiça primeiro. Aqui, ó, está vendo? Nosso óleo está aqui. Agora é só esperar, gente, o óleo para escantar bem para a gente poder estar colocando a nossa linguiça. Esperar aqui. Lembrando que não é frio, tá, gente? É só para... É só para a gente estar decorando ela, porque tem que cozinhar, corar ela, né, gente? Não pode ser crua. Pronto, gente, o óleo já está aqui. Agora você coloca a linguiça. Vou colocar aqui. Está aí. Vou dar uma espirra, uma espirra. Pronto. Pronto, gente, já coloquei a tampa aqui, como vocês estão vendo. Já coloquei aqui nessa tampa. E é assim mesmo, gente. A gente vai forando e vai... E vai indo. Agora, gente, o que eu vou preparar para vocês? Uma salada de cenoura com beterraba. E vou mostrar para vocês agora como que eu faço, gente. Agora é só esperar mais um pouco. Lembrando que é no fogo baixo, tá, gente? Vou deixar aqui para vocês verem. Meixando aqui. Vou deixar aqui mais um pouco. E já volto com vocês. Pronto, pessoal. Nessa panela aqui eu coloquei... Está vendo ali que ela dourou um pouco, né, gente? O alho. E está vendo aqui? Eu coloquei um copinho desse aqui de água. Porque a gente vai ser ensopado, tá, gente? Ela vai ser o molho de tomate. O que eu vou colocar agora para vocês verem? Eu vou tampar aqui. E vou colocar, né, gente? Nosso molho de pimenta. Como vocês estão vendo aqui. Nosso molho de pimenta. Só um pouco, tá, gente? Não é muito. Eu fiz esse molho de pimenta ontem. Aqui eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu levantar um pouco. Vocês estarem conseguindo ver. Aqui, ó, gente. Está vendo? Só um pouco, tá, gente? Não é muita. Não é muito, não, tá? Só para dar um gostinho na nossa linguiça. Aquele gosto apimentado que eu sei que vocês gostam, gente. Agora eu vou colocar aqui. Para terminar esse prato. E vou tampar aqui. Pessoal, tenho aqui tomates picados e lavados, tá, gente? Tomates picados. E vou colocar aqui no nosso ensopado de linguiça toscana. Como vocês estão vendo aí, tá, gente? Para esse molho ficar bem grosso mesmo, com gosto de tomate. Vou colocar aqui. Minha mão está limpa, tá, gente? Lembrando que minha mão está limpa. Já coloquei aqui nosso molho de tomate. Nosso molho de tomate não, né, gente? Nosso tomate picado. E agora o que eu vou fazer? Vou dar uma mexida aqui. E esse molho aqui vai engrossar, tá, gente? E também vou colocar um sazão, tá, gente? Não importa o sazão que vocês estejam usando, tá, gente? Pode ser qualquer um. Porque o gosto vai ser o mesmo. Vou colocar aqui. E só a gente agora, só a gente agora esperar isso aqui ferver. Olha só. Tá vendo, gente? Esse molho aqui vai engrossar, tá? E não tem muito óleo não, tá, gente? E o que vocês estão vendo aqui, isso aqui não é óleo. Isso aqui é a banha da linguiça, tá? Minha mãe já andou fazendo umas linguiças aqui. Aí sobrou banha e eu estou reaproveitando. Deixa eu aumentar o fogo. Pronto. Aí agora é só deixar aqui. Só deixar aqui fervendo. E já mostro mais um pouco pra vocês. Gente, eu já estava esquecendo, tá, gente? Eu vou colocar aqui o nosso colorau, ó. Se vocês quiserem saber como que eu fiz esse colorau, só vocês irem aí nos cards, tá, gente? Colorau a safrão. Igual, se vocês quiserem saber como é que se faz ele caseiro, só você ir aí nos cards e clicar no vídeo que vocês vão estar vendo, fazendo, ó, esse colorau pra vocês, que eu vou colocar um pouco na nossa linguiça toscana ao molho de tomate. e já volto com vocês. Uma colher de a safrão, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. A safrão não, gente. Colorau. Como vocês estão vendo aqui, ó. E só deixar ferver agora, tá, gente? Não vou mais mexer aqui. Só deixar ferver. Se precisar, se ficar muito grosso, eu coloco mais um pouquinho de água. Então, gente, já voltei aqui com vocês. E agora eu vou fazer o arroz, tá, gente? Pra vocês. Aqui eu vou colocar o nosso feijão. E aqui o nosso arroz agora que eu vou preparar pra vocês. Vou colocar vocês aqui em cima. Aí eu vou mostrando pra vocês. Estão vendo aí? Vou pegar aqui a colher de pau. Gente, eu faço bastante arroz mesmo, por causa que meu cachorro come arroz também. Então, eu vou fazer. E eu tô fazendo o arroz da banha de porco, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? O arroz da banha de porco. A linguiça toscana é um molho de tomate. Olha como é que tá bonita. Mas ainda a mão tá pronta. Mexer aqui pra vocês verem. Refogar esse arroz bem refogado. Aqui tem que deixar o fogo abaixar, tá, gente? Porque esse fogo é muito alto. Alto. Fogar ele bem na banha da linguiça. Esse arroz fica muito bom, gente, na banha da linguiça. Muito bom, gente. Prontinho, já refoguei aqui pra vocês verem. Arroz refogado. Aqui eu vou colocar nosso feijão. Nossa, a linguiça aqui. E deixa eu pegar ali uma água, gente, que eu esqueci de pegar, tá? Pronto. Vou dar uma mexida aqui. Colocar bem esse arroz. É muito bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né gente? Muito obrigado aí, gente, deixa seu gostei nesse vídeo aí Deixa seu gostei aí, que é muito importante E se inscreva no canal Que é muito importante, que o meu canal não deu Tô vendo que ninguém tá se inscrevendo, gente Mas tá bom, né? Tá bom não, né gente? Que eu quero que se inscreva Aqui Nosso arroz tá aqui, tá gente? Nosso arroz, nossa linguiça aqui não tá pronta ainda E agora eu vou deixar aqui, que eu vou pegar a tampa que eu esqueci Pra tampar a panela Pronto Gente, essa tampa feia mesmo, porque essas panelas aqui A gente ganhou sem as tampas, tá? Então vai ficar essa tampa mesmo, porque não tem a tampa dela de verdade Deixa eu ver nossa linguiça, como é que tá? Cuidado que isso aqui é muito quente, gente Deixa eu pegar um pano Não tá pronta ainda Ainda não tá pronta Vou deixar cozinhando mais um pouco E já volto com vocês Pessoal, enquanto a nossa comida sai Eu vou aqui tirar aqui pra vocês O nosso feijão Eu vou fazer aqui, gente Não sei se é esse feijão aqui Mas eu vou Acho que eu vou colocar feijão preto Feijão preto ou marrom, gente? Acho que eu vou comer O feijão marrom Vou colocar aqui Vou pegar Vou comer o feijão marrom E já volto, né, gente? Mostrando, fazendo a salada de beterraba com cenoura Pessoal, agora eu vou colocar sal aqui, gente Que eu esqueci Uma colherzinha de sal no arroz, tá? Vou botar aqui pra vocês Aqui E um pouquinho de sal Só na nossa linguiça, tá, gente? Enflopada Vou botar aqui pra vocês Ajeitar a câmera E um pouquinho de sal também na nossa linguiça Só um pouco, tá, gente? Porque comida salgada não presta Então não encharca essa comida de sal, não Pelo amor de Deus E já volto Então, pessoal Nosso arroz aqui já tá pronto Nosso arroz aqui Nossa linguiça toscana Nossa linguiça toscana, pessoal No molho de tomate Aqui já pronto E o nosso feijão aqui já tá fervendo, tá, pessoal? Lembrando que agora eu tô fazendo a salada E vou mostrar pra vocês, pessoal Como é que eu estou fazendo Aqui está, né, pessoal? Vou começar ralando a beterraba E já mostro pra vocês Vou deixar aqui Ali, pessoal, eu tô ralando ali, tá A nossa beterraba Como não tem um ralador maior Vai ter que ser esse aqui mesmo Ai, peraí, pessoal Pessoal, eu vou ralar essa beterraba E ralar cenoura e já volto com vocês Então, pessoal, nosso arroz tá pronto Nossa, um sopado de linguiça toscana E nosso feijão tá aqui, né, pessoal? E a nossa salada tá aqui, pessoal, ó Nossa salada de beterraba com cenoura Aqui eu ralei grosseiramente e fino e a cenoura fina Coloquei pouco, tá, pessoal? E agora eu vou provar pra vocês Então, pessoal, eu tô aqui com o nosso Prato de comida aqui, pessoal Coloquei só um pouco porque a bateria vai acabar, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, tá vendo, pessoal? Coloquei só um pouco aqui Porque a bateria vai acabar E eu tenho que provar essa delícia pra vocês Só antes que acabe Vou provar aqui Muito bom, pessoal Deixa eu virar aqui pra mim Pra vocês estarem vendo Vou comer um pedaço aqui da linguiça Hum, muito bom isso aqui, pessoal Vocês tem que fazer na casa de vocês Que vai dar muito certo Hum, nota 10, pessoal Muito bom mesmo Muito bom Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal Se Deus quiser Deixa eu virar aqui pra vocês E até o próximo vídeo, pessoal Se Deus quiser Tchau